Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu tive uma experiência em relação a honorários periciais que eu resolvi compartilhar com vocês. Como vocês sabem, quando você faz uma proposta de honorários, você tem que avaliar qual a complexidade do trabalho que você vai fazer, qual o número de horas que você gastará em cada uma das etapas e etc. Ou seja, a proposta de honorários deve ser muito bem embasada, pois certamente será longamente contestada. Nesse exemplo que eu quero passar para vocês, se trata de uma proposta que eu fiz em 2017. Nessa proposta, eu utilizei a tabela orientativa do Sescap, a qual dá uma faixa de valores para uma determinada categoria de trabalhos de contratos bancários. Ok, mandei essa proposta em 2017, 2018, 2019, as partes contestaram um monte e eu tive que responder a impugnação da proposta de honorários. Isso foi na metade de 2018 que eu respondi. E lá eu falei que já havia transcorrido um longo prazo, que aquele valor que havia sido orçado, se corrigido monetariamente, daria em torno de 10% a mais e etc. Juntei a proposta de honorários, pedi, se não me engano, 5 mil reais. Ou seja, eu utilizei o mesmo valor que eu tinha orçado lá em 2017 em respeito à confiança do juiz que me nomeou. Mantive o mesmo valor, mesmo que aquele valor originalmente orçado, aventado, já corresponderia a quase 5 mil e 500 reais. Tudo bem. Daí agora, 2020, a juiz avaliou todo o Seleuma e fez uma longa discussão em seu despacho. Avaliando, até fiquei impressionada, ela avaliou muito bem e falou, resumindo, dois parágrafos que foram importantes para a minha manifestação. Em um parágrafo, ela disse, não, os honorários do perito, eles são correspondentes à complexidade do trabalho que serão utilizados. Ou seja, 5 mil e 500 reais está de acordo. E daí, no parágrafo seguinte, a juíza falou o seguinte, Entretanto, o arbítrio os honorários em 2.500, concedendo ao perito a possibilidade de cobrar eventual diferença ao final do processo, ocasião em que comprovará as despesas que teve para a realização do trabalho. Muito bem, eu pergunto a vocês, é uma decisão lógica essa? Eu acho que é bastante complicado. O perito, quando apresenta a sua proposta de honorários, ele já está dizendo o número de horas que gastará, ou seja, ele já estará comprovando o que será feito para a realização da prova técnica. Não pode, depois, ao final do processo, de repente, ser uma loteria, ou seja, ele cobrar e dizer, não, o valor dos meus honorários é 5 mil e 500. E daí, se as partes resolverem não pagar? Se a juíza resolver que você, perito, não apresentou as devidas justificativas para receber esse valor que foi originalmente proposto. Complicado, gente, o que eu tive que fazer? Com todo respeito à nobre magistrada, eu apresentei a minha manifestação, eu havia sido intimado, e falei que não tem condições do perito aceitar essa condição, visto que os honorários que foram propostos tiveram todo um embasamento e que eles correspondem a apenas 12 horas de trabalho, se considerada a tabela dos peritos aqui do Estado do Paraná. Então, é algo bem complicado, pessoal. Fiquem cientes que, na sua carreira, se você escolher essa função de perito ou do juízo como sua carreira, como sua profissão, você vivenciará diversos momentos em que você terá que se manifestar de uma maneira muito polida e, muitas vezes, declinado um trabalho, porque, realmente, ele não condiz a tudo que você terá que fazer para elaborar uma boa prova técnica para o douto juízo. Ok? Fica aqui a dica. Em breve eu farei mais alguns vídeos a respeito de elaboração de propostas de honorários, acompanhamento de propostas de honorários. Esse é o meu objetivo aqui no meu canal do YouTube. Ok? Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.